Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, diretamente de Fortaleza, no Ceará, voltando a gravar vídeos de divisão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos 25.218 e queremos dividir em três partes iguais. Quanto é o valor de cada uma dessas partes? Vamos ver agora! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que temos aqui 2 e 2 é menor do que 3, eu ainda não começo. Eu pego mais um algarismo e formou-se agora aqui o número 25. Como 25 é maior que 3, eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 25 sem passar? Eu olho para a tabuada e percebo que 9 vezes 3 é 27 que passa, porém, 8 vezes 3 é apenas 24. Então, ficamos com o número 8 para começar. Eu escrevo 8 no quociente. 8 vezes 3 é 24, eu escrevo bem aqui. Aí é só fazer uma subtração muito fácil. Você vai dizer que é fácil mesmo, já que 25 menos 24 é apenas 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Formou-se agora o número 12 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual a 12? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Muito bem. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 3 é igual a 12. Eu escrevo 12 bem aqui. Faço em seguida uma subtração muito fácil de novo, porque 12 menos 12 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 aí. Bom, professor, ficamos com 0, 1. E aí, o que eu faço em seguida? A perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 1 sem passar? Veja que 1 vezes 3 é 3 que já passa de 1. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 3 é 0. Eu escrevo aqui e faço uma subtração muito bobinha, porque 1 menos 0 é ainda 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí, formando-se agora o número 18. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 18 sem passar? Professor, pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é igual a 18. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. 18 menos 18 é 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Nós podemos até dizer que na divisão de 25.218 por 3, o quociente exato é 8.406 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente exato é 8.406 e o resto é 0. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a quantia tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Neste caso, como o resto foi zero, dizemos que 25.218 é divisível por 3. Nós podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. 25.218 dividido por 3 é exatamente 8.406. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática online comigo, o professor Demóclis Rocha, o telefone é 98726-5376. Envie mensagem. Se eu tiver tempo disponível na minha agenda, a gente pode ter uma aula online e estudar juntos. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!